Acontece sempre o passado O melhor que um homem já viveu E em ruas que contam histórias O melhor que um homem já viveu O moleque que eu já vi passar O poeta que eu já vi passar Essas noites que tem que passar Fumulei meus sonhos com cerveja Mas com o sangue não se convenceu E te vi passar mais de cem vezes Que nem santa em perda de ateu Que nem santa em perda de ateu Que não há nada além Nada além de um sonho Não há nada além Não há nada além de um sonho Acontece sempre o passado O melhor que um homem já viveu E em ruas que contam histórias O melhor que um homem já viveu O moleque que eu já vi passar O poeta que eu já vi passar Essas noites que tem que passar Que nem santa em perda de ateu Que nem santa em perda de ateu Que nem santa em perda de ateu E não há nada além E não há nada além E não há nada além Nada além de um sonho Não há nada além, que não há nada além Nada além de um sonho Não há nada além, que não há nada além Nada além de um sonho Amém.